O problema dos relacionamentos hoje é não ter diálogo aberto sobre determinados assuntos. O dinheiro ali, você viu que foi muito falado. Mas eu acho que o dinheiro vai porque os dois dividem a casa, os dois dividem as contas. E aí, às vezes, um quer usar o dinheiro para uma coisa, outro quer usar o dinheiro para outra coisa. É normal ter esse conflito em relação ao dinheiro. Agora, o problema é, eu quero uma mulher, quer comprar uma lingerie para o parceiro. Ela tem medo de comprar a lingerie porque ela acha que ele vai achar ela ridícula. E aí, o que acontece? Não conversam sobre o assunto, não conversam sobre o sexo, termina o tesão. Às vezes, ele vai adorar, né? Às vezes, ele vai adorar. Às vezes, ela quer comprar um brinquedo erótico, tem medo dele julgá-la. Ou, às vezes, o parceiro quer ver um filme com ela e aí ele tem medo dela julgá-la. Gente, conversem dentro do relacionamento, sem medo do outro julgar, porque o outro não é nem pai nem mãe, é parceiro. E é parceiro para dividir junto todos os pensamentos e todas as fantasias e todos os desejos e sonhos. Uma vez, eu estava conversando com um amigo e ele me falou algo que me marcou muito. É muito triste você dormir ao lado de uma pessoa na qual você não consegue dialogar, na qual você não consegue conversar sobre os seus desejos mais íntimos. Você é íntimo de uma pessoa, você dorme com aquela pessoa todos os dias, mas você não consegue colocar para fora a sua intimidade, o que está dentro de você. E aí, os relacionamentos terminam, né? Vai mais para trás do que para frente. Então, o diálogo, ele é muito importante dentro das relações. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de falar. E essa dificuldade de falar é... Por que será que eu tenho essa dificuldade de falar? É porque realmente eu estou no jornal e no jornal eu lido com muitas pessoas? Ou será que eu tenho alguns bloqueios internos? E esses bloqueios internos me dão medo de falar para o outro aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero.